Eu cheguei na Igreja Universal em 1992. Nós chegamos, nós namorávamos e a mãe de Rose já era da Universal, meu padrasto também já era, e a mãe dela só deixava nós sairmos se primeiro assistíssemos a reunião. E eu ficava louco para a reunião acabar logo, eu reclamava quando a reunião demorava, porque eu só ia para a igreja por causa dela. Só que um dia, na sexta-feira, ela manifestou com o espírito maligno. E ali eu vi que a coisa não era brincadeira, a coisa era séria. E eu comecei a pegar para valer. Logo depois eu também manifestei com o espírito maligno, me libertei, ela também, eu vi uma mudança muito grande nela. E minha mãe manifestava, o pai dela, a irmã dela, a nossa família era muito carregada. Foi em 94, depois de passarmos por esse processo de libertação, que teve uma vigília lá nos Dois Leões. Nós começamos em Dias Dávalo, no interior da Bahia, só que essa vigília foi na sede, a sede era Os Dois Leões na época, e o pastor Pereira fez uma parte da vigília. Ele fez a pregação, eu me lembro, como se fosse hoje, ele falou sobre o Vale de Ossos Secos, e ali eu vi o quanto minha vida era seca, vazia. Eu tive minha experiência com Deus, e depois eu recebi o Espírito Santo. E em 96 eu fui chamado para entrar na obra de Deus na Igreja Universal. Casei em 94, e uma coisa que marcou muito foi que eu fiquei todo feliz quando eu me libertei, que eu liguei para o meu pai, e eu falei assim, meu pai, eu tive uma experiência com Deus, eu agora vou ter uma vida nova, tinha um mal na minha vida, foi por isso que o senhor sofreu muito, é um mal na nossa família, por isso que o senhor casou quatro vezes, e eu me libertei disso. E eu falei de Jesus para ele, ele disse assim, você está indo em qual igreja? Eu falei, Universal. Ele disse, esqueça que eu sou seu pai, não me ligue mais. Tanto é que no nosso casamento ele não compareceu. Depois eles se arrependeram, entregou a vida dele também ao Senhor Jesus, e foi salvo, graças a Deus. Agora, em 96 nós entramos na obra, ficamos um tempo na capital, depois fomos para o interior da Bahia. Eu lembro que naquele período a igreja estava enfrentando uma dificuldade, nós não tínhamos uma geladeira em casa, nós colocavamos a comida numa caixinha de isopor, e morávamos juntos com outro casal, então a gente comprava pouca comida para não estragar. No dia que nós recebemos uma geladeira, quase eu dou testemunho, fiquei muito feliz, e ali nós enfrentamos as nossas dificuldades. Eu me lembro que teve um mês muito difícil, que o responsável do Estado falou que a igreja estava enfrentando uma luta muito grande. Nós estávamos comprando o terreno da catedral, que hoje é a Catedral da Bahia, e nós ficamos sem nenhuma ajuda da igreja naquele mês. E um dia nós estávamos na porta da igreja, uma senhora chegou, nós estávamos com fome, sem dinheiro, e ela chegou com a comida, não foi isso? Foi, ela disse, eu estava em casa fazendo a comida e só conseguia pensar em vocês. E eu trouxe aqui essa comida, vocês aceitam? Ela nem sabia que ela estava sendo usada por Deus para nos abençoar naquele dia. E eu aceitei depressa, né? E comemos, graças a Deus, oramos por ela. Muito bom! E Deus sempre supriu as necessidades. Graças a Deus, Deus sempre honrou. E eu aprendi a viver pela fé na Igreja Universal. A Igreja Universal, para mim, é uma escola. A Igreja Universal, para mim, foi onde eu aprendi a viver pela fé. Eu não aprendi com os meus pais, eu não aprendi num colégio. Eu aprendi na Igreja Universal, que para mim é uma escola. Me ensinou a ser marido, estamos casados há 23 anos. Ela que guarda as datas. 23 anos, graças a Deus, lutando para poder ajudar as pessoas. Se você se encontra desesperado, se você não aguenta mais sofrer, busque a Universal mais perto da sua casa. Ali você vai encontrar um homem de Deus, que mudou de vida como nós mudamos, que pode te ajudar. A Igreja Universal está completando agora 40 anos. Se Deus já abençoou nesses 39, vai abençoar muito mais daqui para frente, eu tenho certeza disso. Agora saiba que todo início é difícil. Muitas lutas surgem, mas com a fé você vai conseguir superar. Só não pode desanimar, só não pode olhar para trás. Que Deus abençoe a todos.